Menino Chorou Cala a boca, menino Menino Chorão Menino Chorou Porque não amou Mamãe tá na feira Tomou pra mamadeira Ela tá no cabula Tomou pra jocadura Na cabeça madura Menino Chorou Porque não amou Porque não amou, menino Menino Chorou Olha tu que é moleque Olha tu que é moleque Olha tu que é moleque Moleque é tu Moleque mal criado Moleque viaya Moleque é tu Moleque é tu Olha tu que é moleque É do que a moleque é do Lalaí, 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 lalaí lá 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 Aranha me pega, aranha me pega Aranha me pega Paraia me pega